Hamilton teria ajudado entre aspas Mike Elliot a sair da Mercedes e grande prêmio de Abu Dhabi estaria sob risco por conta da guerra vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci vamos as principais notícias começando com a opinião a gente tem que deixar muito claro que isso é uma opinião do repórter da Sky Sports F1 o Craig Sletter de que Lewis Hamilton teria dado uma forcinha para a saída do Mike Elliot da Mercedes ele fala que a movimentação da saída do Elliot sugere que Hamilton pode ter tido um papel porque ele passou muito de 2022 sofrendo com a Mercedes assumindo o ônus do desenvolvimento e aqui ele está fazendo uma referência àqueles testes da primeira parte da temporada que o Hamilton fazia com o carro e o Sletter continua falando que se ele tivesse sido superado por uma segunda temporada consecutiva pelo Russell teríamos uma narrativa diferente também fazendo uma alusão a melhora de desempenho do Hamilton desde a chegada do James Edison ou seja é uma opinião não é uma informação ele não fala aqui que ele apurou dentro da Mercedes que alguma fonte citou para ele etc ele coloca um ponto que é sim um ponto que gera debate que a gente pode conversar e que você pode concordar ou discordar de que desde que o James Edison chegou o Hamilton realmente melhorou mas isso não significa que antes o Hamilton tava tomando um passeio do Russell porque não é verdade mesmo no ano passado se você for pegar a temporada como um todo pelos testes que o Hamilton fez na primeira parte e depois na segunda parte que o Russell ia fazer esses testes as coisas ficaram bem mais leves para Mercedes o Hamilton não andou longe do Russell o Hamilton tava andando ali junto e nesse ano de 2023 o Hamilton na na verdade em nenhum momento foi vamos dizer ameaçado efetivamente pela performance do Russell falando de um recorte geral e não pegando uma corrida em específico mas é claro que desde que o James Ellison chegou o Hamilton apresenta assim um conforto maior com o carro tem elogiado as atualizações o que pode indicar um carro sendo feito mais ao seu gosto é uma possibilidade eu acho que é que é uma discussão válida vamos assim dizer agora não tem como afirmar que o Mike Elliott saiu necessariamente por conta do Hamilton por mais que quando James Ellison voltou foi dito em vários veículos de imprensa que provavelmente o Mike Elliott sairia então são coincidências né que nós vamos vendo no mundo da Fórmula 1 e que 99.9 por cento das vezes não são simplesmente coincidências tem sim uma coisa outra por trás então é isso você tem uma Mercedes que a princípio tá andando mais pro lado do Hamilton ele tá mais confortável e cabe agora ao George Russell se impor e também buscar mais performance com essa nova configuração com esse novo setup com esse carro que tá ficando mais na mão do Hamilton para finalizar esse assunto eu lembro que eu falei uma coisa para vocês no ano passado alguns concordaram comigo outros discordaram normal faz parte do debate que é o seguinte porque que o Russell estava andando tão bem ano passado com aquele carro ruim da primeira parte da Mercedes e eu friso muito a primeira parte do campeonato porque na segunda parte a Mercedes começou a ter um carro um pouco mais estável o Russell andava bem porque ele passou três anos numa equipe péssima num carro horroroso da Williams e performava bem lá dentro das possibilidades do carro o Hamilton não o Hamilton está acostumado a sua carreira inteira com um carro de topo de linha quando ele pegou um carro mais difícil ele teve que se adaptar além de ser a cobaia dos testes porque é um heptacampeão tem mais experiência aquela coisa toda a tendência natural é o que que quando o carro vai melhorando for melhorando o Hamilton tenha mais a mão do carro porque ele é um cara que já tem a manha de carro top e ele já tem toda a sua experiência toda sua habilidade já tem o ápice da sua habilidade ali para ele poder usar o Russell não o Russell ainda tá em desenvolvimento e ainda tá aprendendo a lidar com esses carros muito mais rápidos é trabalho dele se adaptar assim como é trabalho do Hamilton se adaptar um carro ruim sim só que essa discrepância entre Hamilton e Russell tem começado a chamar atenção porque tá ficando feio pro Russell ele precisa mostrar mais serviço com esse novo pacote da Mercedes mas enfim ele tem mais três corridas para isso mas eu quero saber a sua opinião Hamilton tem a ver ou não com essa história diz aí vamos agora falar sobre Abu Dhabi isso porque está sendo dito que o evento poderia ser cancelado devido à guerra que tá rolando lá entre Israel e Hamas mas de onde surgiu esse negócio de que pode ser cancelado o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido atualizou seu conselho de viagem de 29 de outubro elevando a ameaça de terrorismo nos Emirados Árabes Unidos entre outros mas os Emirados Árabes Unidos ali é onde Abu Dhabi tá envolvido elevou essa ameaça para muito provável uma medida que reflete em uma série de outros países da Europa o Ministério dos Negócios Estrangeiros também indicou que existe a possibilidade de uma ameaça força crescente contra os interesses ocidentais por conta do cenário político em relação à guerra só que por mais que tenham elevado esse risco meio que não muda nada para a Fórmula 1 num primeiro momento pelo simples fato que o Bahrein tá nesse risco aí também já tem muito tempo você deve se lembrar que o Bahrein até teve uma corrida cancelada lá para 2011 por conta de guerra e a própria Fórmula 1 veio a falar público falar que não não vai ser cancelada a prova está tudo correndo normalmente eles sabem do posicionamento da Europa e tudo mais mas a princípio vai ter a corrida normalmente Qual que é o detalhe aqui então para você que às vezes curte aí né a finalização da temporada em Abu Dhabi tal gosta da corrida o detalhe é isso é muito volátil porque por exemplo tem uma conversa já aí pelo menos umas duas semanas de que os Emirados Árabes Unidos vão entrar nessa guerra com tudo a qualquer momento se eles entrarem fatalmente Abu Dhabi não vai ter corrida porque aí você vai ter um cenário muito parecido com o que foi o da Rússia quando começou a guerra com a Ucrânia quando tá em guerra mesmo a Fórmula 1 não vai é diferente do que por exemplo aconteceu na Arábia Saudita quando tava caindo os mísseis lá que o pessoal nossa caindo mísseis tal e realmente foi no mínimo chamativo aquilo mas ali eles não estavam em guerra foi um ataque que veio mas eles não estavam em uma guerra necessariamente aberta declarada agora se os Emirados Árabes Unidos decidirem entrar em guerra e nós temos aí algum algumas duas três semanas até o grande prêmio de Abu Dhabi a Fórmula 1 fatalmente teria que encerrar a temporada em Las Vegas o que para a Fórmula 1 também convenhamos não é tão ruim já que Las Vegas é claramente a menina dos olhos da Fórmula 1 eles querem encerrar a temporada ali eles vão dar um jeito de assim que acabar o contrato com a Abu Dhabi ali de de seu encerramento da temporada eles vão dar um jeito de botar Las Vegas como encerramento você pode ter certeza disso Las Vegas não tá entrando ali como penúltima prova do ano por acaso já é um preparativo só que para 2023 o planejamento é a Abu Dhabi terminar a temporada só que com essa ameaça de entrar na guerra aí a situação muda de figura porque a Fórmula não iria para um país que está deliberadamente em guerra eu sei que as pessoas vão falar que você tem Azerbaijão tem não sei o que não sei o que cada um tem uma circunstância diferente mas a Fórmula 1 em si ela tem interesses europeus nós sabemos disso em sua maioria e fatalmente vai acabar respeitando aquilo que as medidas europeias dizem então se a Europa falar não vai ter corrida em Abu Dhabi a gente mudou aqui a nossa orientação para ninguém vai para Abu Dhabi a Fórmula 1 não vai por enquanto tá só um grau de risco mas se isso se tornar uma realidade a Fórmula 1 fatalmente não vai para Abu Dhabi vamos ficar esperando aí os desdobramentos e claro torcendo para que tudo dê certo no final das contas quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o Sininho para não perder nada e também entrar na instant game para adquirir seus jogos de gift cards aí no link da descrição por um preço mais acessível um grande abraço valeu e falou